Oi, galerinha do outro lado da telinha! Eu sou a Júlia Jups e hoje eu tô aqui com os meus irmãos novamente, Riz e Gabriel, pra gente fazer o desafio Complete a Música. Então, Rosa Minha. Júlia Jups! Antes de começar o vídeo, já vai deixando o like, se inscrever no canal se você não for inscrito. E eu vou passar por Riz e explicar, porque eu não sei como... Não sei explicar, assim, a minha técnica de explicação não é... Didática é a palavra. É simples, gente. Complete a Música é assim. Eu vou cantar um trechinho da música. Quando eu disser valendo, quem levantava a mão primeiro tem o direito de resposta. E tem que responder, tem que continuar cantando a letra certinho como é na composição. Se errar, passa a vez pro outro. Ainda vai levar um tempo pra fechar o que feriu por dentro. Natural que seja assim, tanto pra você quanto pra mim. Valendo! Ainda vai levar um tempo. Repete, não? Não repete. Passasse a bola pra estrope. Eu não faço ideia. Vale falar a lenda, mas é melhor tentar cantando. Eu não conheço. Não, e ainda vai levar um tempo. Mas começa com ainda. Ó, colher de chá que ninguém sabe. Vou cantar mais um pedaço. Porra, que ela tem uma estrofe inteira. Natural que seja assim, tanto pra você quanto pra mim. Ainda... Não, nada. Ainda leva uma cara, pra gente poder dar risada. De como é que essa música? É Lulu Santos assim com a minha humanidade. Mas eu vou te confessar um negócio que eu ia errar também. Eu não ia lembrar de ainda leva uma cara. Eu sei bem a primeira estrofe, mas chega nessa parte dá um bug. Eu não sei. Ainda vai levar um tempo. Que ferro por dentro, sabe? A de be de be de be de. Tô natural, quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa. Me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Eu só queria te lembrar. Valendo. Que existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos pra compartilhar. Que vive e cantar. Error! Não? Não. Como é que é? Não. Qual o nome disparou? Como é que ele apareceu? Ah, não. Qual o nome disparou? Eu só queria te lembrar como é que é o relógio. Eu só queria te lembrar. Que aquele tempo eu não podia fazer. Não, faz só uma vez dele. Faz só uma vez dele. Nem sei. Rádio, então continua. Turma. Então vai. Eu não sei. Vai, então faz. Eu não sei. Eu não sei. Ele me cantou. Vai, eu não tenho que lembrar o que ele cantou. Aquele soltão. Oi, Farol. Eu só queria te lembrar. Vai. Ela nem sabe. Vai. Existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos. Ah, não. Eu só queria te lembrar. Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado. E não sei o que me perdoar. Ah, não. Eu sei o que não. Nem tem que lembrar o mesmo. Eu estava errado. E você tem que me perdoar? Faz isso. Ah, cara. Eu acho que valeu o ponto. Valeria o ponto. Eu acho que valeu. Eu acho que valeu. Ele errou por uma palavra. Eu estava errada. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Certo. Estava errada. Eu não consigo lembrar a palavra. Ah, eu acho que valeu. Eu estava errada e você não tem que me perdoar. Ah, eu falei você tem que me perdoar. É, mas eu acho que valeu. Ele lembrou 99%. É, eu só pô. Uma palavrinha. Só que ele errou do começo e roubou a minha vez ainda. Mas eu dei uma palavra de ti. E aí passou uma vez para que tu não falasse nenhuma palavra. Mas aí vale ele ter errado e ter dado a verdade não. Não, eu devia ganhar dois pontos e eu te dei a resposta que não valeu. Vale. Se fosse com ela, eu ia dizer que valeu. Ah, ah, ah. Palavras não bastam, não fazem vender. Esse medo que cresce não para. É uma história que se complicou, eu sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços. Valendo. Me entorta as costas, me dá um cansaço. A maldade do tempo fez a me afastar de você. E quando chega a noite. Ela só errou uma palavra igual o Gabriel. Me entorta as costas e dá um cansaço. Em vez de me dar um cansaço. Mas tá certo. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento o sorriso a se compartilhar. Valendo. Não é sobre... Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que não sobe. Errou, errou. Não é sobre tudo que eu tenho é carne que eu pagar. É, eu fico lembrando a paródia, gente. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento o sorriso a se compartilhar. Não. Também não é sobre correr contra o tempo e saber que venceu. Não, não, não. Se compartilhar. Também não é... Não. Se compartilhar. Também não é sobre... É, escolha sempre mais. Porque quanto? É, ela juntou um pedaço de cada, vale, né? Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Valeu, valeu. De modo? Menos se espera a vida já ficou pra trás. Ou depois da paródia lá. Segura, piqueira no bolso. No nosso show tem uma paródia e daí muito tempo já nem lembra a música. Então ponto pra estrui, dois a um. Próxima. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa, depois de um dia normal. Valendo. Posso pedir uma rica? Volta com hoje? Não. É só dele, ponto. Ele tem que ter aceitado porque eu nem conheço a música. Eu sei, eu... Jura? Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa, depois de um dia normal. O que que você faz aí? Ainda vale, vale, vale. Não, vou falar a primeira palavra, é uma colher de chato. Não me tenho. Olhar... Vou deixar as horas passarem. É que tu me falou. Pô, agora me deu uma luz, vamos mais um pouquinho, mas... Olhar teus... Vai, vai, vai. Ah, daí eu vou cantar pra elas todas. Não, eu tenho que acertar o resto. Olhar teus olhos, que promessas fáceis. Não valeu, ninguém acertou. Próxima. É o Nia que chega em Bras e dá choque no seu sistema. Valendo. Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar pra ver. Ela levanta a mão. O que? Ela levanta a mão primeiro. É, atropelando o Gabriel. Mas eu tô me atrapalhando. Não, tá bom. O Nia que chega em Bras e dá choque no seu sistema. Mas tem que lembrar essa ou não? É, ela. O Nia que chega em casa... Tem que esperar o goleiro, tá? Ei, pera o... Eu tenho que falar quem levantou primeiro. Espera o goleiro, porque ele sabia essa também. É. Você partiu meu coração, mas meu amor não sinta pena, não. Que agora vai sobrar então, um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. Assim, valendo. Eu nunca quis seu coração, amor demais, se dá problema. Não? Não. Falta uma frase. Segunda, eu encontro a vizinha de baixo na terceira. Não. É, como é que é? Onde parou? Eu falo assim, ó. Se eu não guardo nem dinheiro, quem dirá, guarda arrancou. Você vai ser o primeiro, nosso casal. É, a Gabriela acertou. Quem dirá, guarda arrancou. É. Quem dirá, guarda arrancou. Ponto, Gabriel. Um DJ azeitona. Para de falar que tu é minha, não é saber, não. Divulga no Twitter que o DJ azeitona é massa. Tu nunca viu o MC azeitona? Muito bom, é muito bom o MC azeitona. Para de falar que tu é minha, não é saber, não é saber, não. Tem sim, espero muito que vocês tenham gostado, passou muito rápido o vídeo, foi divertido a gente fazer, e se vocês gostaram, deixem o like aqui embaixo, se inscrevam, comentem, sigam a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui, e é isso aí. Beijo. Beijo, Júbis. DJ azeitona.